Opa, e aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui uma partida rapidamente rápida de QuakeCraft, galera. Pra você que não sabe o que é o QuakeCraft, é um... é um minigame com que você tem essa foicezinha aqui, que ela funciona como se fosse uma shotgun, galera. Opa, caraca, meu Deus, o lag maldito, o lag me atrapalhou aqui, geralmente o gravador de desktop, geralmente ele dá um lag desgramado no jogo, e vamos que vamos aqui, vou dar um cheiozinho aqui, só pra vocês verem como é, pra quem nunca jogou, opa, atira, não atirou, galera, não sei porquê, mas era pra eu ter atirado, é, aí agora atirou e eu tô sem munição. Olha, isso foi pra vocês verem aí, eu sou muito ruim no QuakeCraft, então, esse é um, eu tenho uma desculpa então, né, eu sou muito ruim no QuakeCraft, então eu tenho uma desculpa pra tá morrendo tanto aqui. É bem legal, eu tô no Island Mania, galera, eu tô usando a tortura paint, não, galera, opa, morre, carissa, morreu, carrega, reload, caraca, velho, eu tô sentindo que tá com lag, olha, bugou a queda. Morre, morreu, 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 morreu também, vamos que vamos, vamos que vamos, quero ver se consigo dar um hat shot, Um hat shot, ah, hat shot, galera. Correu, pratinho. Ah, tô muito bom, galera, agora eu tô até encabulado aqui, geralmente eu sou muito ruim jogando no QuakeCraft, E eu até que tomo um zinho agora jogando Não sei se é porque essa partida teve muito novo O que é eu, se é que eu melhorei, né? Pra quem assiste meu vídeo de mini game Percebeu que eu sou muito ruim de mini game mesmo, galera Mini game não é muito minha praia, né? O cara tá se afobando aqui Tá se achando o rei das paradinhas aqui Ah, eu fui querer me afobar Cara, eu ainda não tô entendendo esse lag Opa Ah, velho Tá dando um lag maldito Pro lag eu não tenho desculpa, galera Opa Eu atravessei Caraca, velho Meu amigo lag, né? Forçado Não foi, né? Mas me pegaram lá em cima Caralho, velho Tá dando lag demais Demais a conta O lag, graças a Deus, tá dando lag na hora que morre Esse lagzinho Dessa queda aí no Void Graças a Deus é na hora que morre Na hora do Vucu Vucu Hora do Rush Sei lá Que nome eu dou Pra essa hora do desespero Que eu quero matar o neguinho Maldito Fugiu Opa É ele Ah, caramba, velho Ah, eu me afobei demais no começo Eu me afobei demais no começo do vídeo Então Ah, é A gente tem diversidade aqui, cara Muito bom Opa Não Eu tô conversando demais com a galera e perdendo bastante, né? Caramba, o cara conseguiu dar um reload ainda na Shotgun dele E essa foi esse zinho Caramba, cara Opa Impressão minha Tinha um meio bloco Contuando ali, galera Com a doze na mão Opa Eu tô conversando demais com a galera e perdendo bastante, né? Opa Consegui Matei a queima-roupa O cara veio e tirou hora do meu Eu tenho que lugar Cara, eu matei oito Tentei esquivar ainda de onde matei Vai travar Sabia Opa Deu um lag desgramado aqui, galera Agora sim o lag atrapalhou Porque aquele neguinho já tava na minha mira há muito tempo Opa Esse mapa não é tão bom Tem um mapa que tem um julgadinho Que dá até pro cara fazer uma certa estratégia De como pegar o cnego Que foi o que não aconteceu aqui agora É bom que Essa partida aqui tem bastante cara Então fica bem divertido mesmo Escreva Caramba Tentei se esconder atrás Da parada aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não Ah, rapaz Tem um jovem escondido ali Ai, Deus, Deus, Deus Vai, vai, não É, isso é bem legal, cara Esse minigame Essa parada das armas Coisa que poderia ter no Minecraft, né Tem bastante partícula, então Se tivesse uma vez, se dar algo do tipo assim No Minecraft seria bem legal Se tivesse também, galera Olha lá Matei quem? Olha Então não tem nem como eu reclamar Já tá no meu QI Não tem nem como eu reclamar Aí eu mato ele Opa Não rolou Não rolou, não rolou Roda, 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 roda Ah Matei o cara e morri, velho Matei e morri Eu acho que eu já falei Senão eu vou repetir Eu tô no ar da harmonia, galera Eu tô tão entusiasmado Que eu tô preocupado mais em jogar também, galera Porque tem tempo que eu joguei Me liguei E vocês podem perceber também Que o canal tá meio De certa forma bugado Tá meio sem vídeo Ah, já teve campeão Parabéns, cara Parabéns pra você E o canal também tá meio sem Sem vídeos, galera E tal E é isso Eu trouxe esse vídeo Pra dar uma atualizada Aí no canal Que tá meio sem gente, né E a gente vai ficando Por aqui com esse vídeo Vamos ficar aqui Com essa galera toda aqui Pois é, galera Vamos ficando por aqui Com esse vídeo Falou, valeu E até a próxima Opa E eu entrei no outro Sem querer